Agora vamos falar de algo muito interessante para muitas pessoas, a famosa papada. O que fazer, como tratar, de que forma poderia melhorar e rejuvenescer. Antes de responder, se inscreve no canal e ative as notificações. Pessoal, a papada é uma região muito incômoda por muitas pessoas. Primeiro porque ela denota um excesso de peso, um excesso de gordura, denota o envelhecimento, ela perde, nós perdemos a delicadeza do rosto, nosso rosto fica sem o formato, sem definição da mandíbula e aquilo nos torna menos atraente. Então, as pessoas perguntam, muitas vezes, o que fazer com essa papada, eu quero melhorar, muitas pessoas, elas trazem essas queixas e elas precisam se sentir melhores, elas querem olhar no espelho e ver um rosto mais atraente, rejuvenescido, com menos sinais de envelhecimento. A gente sabe que a partir dos 30 anos a gente começa a perder o colágeno e vem a flacidez corporal, flacidez facial. Então, essa pele começa, ao invés de ter um formato mais triangular, ela vai ficando um pouco mais com sinais de envelhecimento nessa região ao redor da boca e assim vai. O que a gente precisa entender é que a papada, na verdade, essa região é composta não só por gordura, nós temos alguns ligamentos, nós temos o assoalho aqui na parte acima da gordura, nós temos músculos, aqui nessa região tem a musculatura profunda por dentro dos músculos e também na parte mais externa temos a pele, que é como se fosse a nossa roupa natural. Acontece que a partir do, tanto seja da oscilação de peso, seja pelo consumo exagerado de calorias, nós vamos ter depósito de gordura, principalmente nessa região central. E aí causa a famosa papadinha, que quando muitas vezes nós tiramos fotos a gente odeia e não quer mostrar e também pode ter associação com a flacidez de pele ou não. É importante a gente entender que nessa região com envelhecimento, nós temos uma tendência a sempre ter uma flacidez, principalmente nessa região central e também nessas regiões laterais. Só que fica mais evidente aqui porque a papada, ela faz o formato de um V. E hoje, o que a gente quer passar é que na verdade não precisa de um remodelamento 3D ou tridimensional. A gente precisa entender que nosso corpo, nossa papada, ela precisa ter uma retração de pele nessa região, não só de baixo para cima, mas do centro para as laterais, para a gente ter um novo contorno do corpo mandibular, dessa região do mento e assim rejuvenescer. O que a gente faz hoje em dia? Qual é o melhor tratamento hoje que a gente pensa nessa região de papada? É associar a aspiração de gordura em maior ou menor necessidade e fazer com que a pele rejuvenesça através das tecnologias dos nossos aparelhos mais modernos que agregam muito no resultado. É como se a gente estivesse diminuindo o volume da região através de um esvaziamento de uma região e a gente precisasse de um acompanhamento da pele para que ela fizesse uma compactação desse novo tecido. Então, muitas vezes, a gente precisa associar os dois procedimentos e, na maioria das vezes, é o que a gente faz mais nos dias de hoje para potencializar os resultados ficarem ainda melhores. Então, nós fazemos uma aspiração na região central, nessa região do contorno mandibular, depois fazemos uso do FaceTight ou AcuTight, que é a tecnologia do BodyTight, que é da máquina, da plataforma de rádio, frequência bipolar, para que a gente venha a ter um tecido mais retraído, um tecido mais jovial e com isso a gente rejuvenesça 5, 10 anos e, associado a isso, a gente pode fazer em outras regiões também para que o seu resultado seja ainda melhor. Legenda Adriana Zanotto